Palmira, oh palmira, oh palmira feiticeira Palmira, oh palmira, oh palmira feiticeira Tanto mata como cura, como deixa na poeira Tanto mata como cura, como deixa na poeira Salve a Mestra Palmira Que todos fiquem na santa paz de Deus Que Deus, a Jurema Sagrada possa nos iluminar e nos abençoar hoje e sempre Não esqueça de comentar, de compartilhar, de deixar o gostei aí Isso vai ser de grande importância aqui pro canal Grande abraço a todos